Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar de dois temas. O primeiro deles, importantíssimo, é a retomada das aulas em Minas Gerais. Nós vamos estar passando alguns detalhes e talvez o principal deles seja não é impositivo que os alunos voltem. Nós estamos dando essa oportunidade de escolha. Muitos pais querem que os filhos voltem e outros não. O Estado vai atender a ambos. Vocês vão ver os detalhes. E, além da questão da volta às aulas, nós vamos estar falando também da aquisição de alimentos produzidos em pequenas propriedades rurais. Haja visto que a pandemia atingiu muito esse setor e 440 mil produtores rurais de pequeno porte atuam no Estado. Governador, na semana passada foram anunciadas as datas para o início do retorno das atividades presenciais nas escolas. O que dizer para pais, alunos, professores e profissionais desse setor em geral? Quais seriam os principais protocolos adotados para a volta às aulas no Estado? A volta às aulas é importantíssima porque nós sabemos que aqueles alunos que deixaram de ter a aula presencial, com toda certeza, não conseguem aprender à distância tanto quanto estariam aprendendo presencialmente. Mas nós temos de deixar aqui tudo muito bem explicado. Primeiro, toda a estrutura, tudo o que está sendo oferecido para o ensino não presencial continua sendo oferecido. As aulas pela TV, pela internet e também a retirada do material nas escolas para aqueles alunos que não têm acesso nem à TV e nem à internet. Então, esse modo de aula não presencial continuará independentemente da velocidade com que venha a ocorrer o retorno às aulas. E nós temos de lembrar que as medidas do Estado valem somente para a rede estadual. Vamos deixar aqui claro que as escolas estaduais estarão retornando às suas atividades gradativamente. A nossa prioridade é para aqueles alunos que frequentam o terceiro ano do ensino médio, porque eles, diferente dos demais, estarão agora já diante do Enem e eles não terão tempo de recuperar aquilo que, porventura, ficou para trás, como os alunos que ainda vão continuar no ensino fundamental e ensino médio. Já com relação à rede municipal e particular, eu quero aqui esclarecer que o Estado orienta com relação às ondas, a onda verde, a onda amarela e a onda vermelha. Mas caberá ao prefeito e também às escolas e também aos pais fazerem a opção. Em nenhum momento a onda verde do Minas consciente significa obrigatoriedade, porque já há decisões judiciais que deixam essa questão para o prefeito decidir. Em Minas, fica claro, o retorno à aula é uma opção do pai do prefeito e não uma imposição do Estado.